olá eu sou Amaury e vou trazer para vocês hoje uma receita de cachaça com melado aqui na minha região eu moro em laje de santa catarina essa bebida é conhecida como bugio mas ela é feita em alambique de forma industrial e hoje vou apresentar a versão da minha receita e é magnífica uma delícia vamos conhecer como fazer o ingrediente principal é um melado de cana que você encontra em feiras e supermercados eu vou utilizar meio quilo 500 gramas de melado de cana muito bem vamos conhecer agora os demais ingredientes além do melado de cana eu vou utilizar 10 folhas de laranjeira a folha comum de pé de laranja bem verde duas cascas de canela e 10 cravos da índia estes ingredientes eu vou usar como tempero para aromatizar a cachaça a cachaça que também é feita de cana vai casar muito bem com melado de cana utilizarei um litro de cachaça e para diminuir o teor alcoólico 250 ml de água precisaremos de um vidro que possa ser muito bem fechado de preferência hermeticamente muito bem limpo e vamos ao preparo do nosso cachaça com melado vamos colocar no vidro inicialmente a água 250 ml é para diminuir um pouco o teor alcoólico da cachaça o segundo ingrediente a cachaça eu medi exatamente um litro colocando em duas etapas de 500 ml aqui está a segunda medida da cachaça é hora de colocarmos o melado de cana o melado como eu falei você encontra em supermercados e feiras meio quilo então temos 250 ml de água 1 litro de cachaça e meio quilo de melado para temperar e dar mais aroma a cachaça com melado 10 folhas de laranjeira em seguida 10 cravos da índia e duas cascas de canela muito bem vamos fechar muito bem o vidro em seguida vamos agitar para que se misturem todos os ingredientes durante os próximos 15 dias agitaremos várias vezes por dias cada vez que você lembrar passe e agite seu a sua cachaça cubra com papel alumínio ou um plástico escuro ou um tecido e deixe macerando por 15 dias lembre de agitar várias vezes por dia para que se misture bem o sabor e o melado com a cana muito bem passaram-se 15 dias é hora em vez de abrirmos o nosso tesouro já está totalmente aromatizado sabor magnífico de cachaça com melado fica uma bebida mais suave de um sabor intenso é muito apreciado aqui no sul do brasil esta bebida muito bem eu vou filtrar agora passar numa peneira ou num coador e está pronto a nossa cachaça com melado tem validade de dois anos não estraga não é necessário armazenar em refrigerador aí está o licor ou a cachaça com melado armazenar em garrafas de vidro e a principal recomendação aprecie com sabedoria e moderação espero que tenham gostado e possam fazer com sucesso deixarei agora links para outros licores e receita deixo um grande abraço muito obrigado e que deus nos abençoe